Fala galera, beleza? Neste momento eu estou ao vivo, lá no Facebook, pra falar do novo Brawler Eugênio! Sim, vamos pro Facebook, vamos dar uma olhada no Eugênio, vai ser doideira e ainda vai ter gift card pra vocês. Então não vacila, termina de ver esse vídeo e vai pra lá, porque eu vou dar um tempinho pra vocês chegarem, pra poder começar a vencer com os gift cards e falar tudo sobre o Eugênio. Que será que tem de novidades do Eugênio? Bora lá ver então. E aí Clashers, beleza? Pronto Clash na águia, mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, já estamos aqui na conta principal, mano. Ontem vocês viram que eu joguei aí com o meu Daryl, mano. O meu Daryl zica demais, nível 10 agora, Star Power, nível 10 lindona. Agora acho que na loja aqui eu não tenho mais nenhuma Star Power pra comprar por enquanto, mas acordamos com uma novidade muito top hoje, que é o seguinte, mano. Agora eu tenho todos os Brawlers, já não tenho mais, já não tenho mais, porque agora já apareceu aqui. Em 4 dias e 16 horas sai o novo Brawler do Brawl Stars, mano. O novo Brawler Eugênio, mano. Ele tá com um fundo azul ali, hein, galera. Então, a gente vê aqui, ó, que um fundo azul, o mais próximo de um fundo azul, que seria um Brawler super raro. Mas o azul dele tá muito diferente. Não sei não, hein, rapaziada. Já vazou que ele seria, de repente, um Brawler mítico, né? Então, a gente não sabe ao certo se vai se manter como mítico ou se mudarão aí a classe do novo Brawler. O Eugênio, mano, o Eugênio zica da balada. A gente não consegue fazer nada, a gente clica aqui, ó, e dá que ainda não pode ser desbloqueado. Então, não tem muita informação dele aqui dentro do jogo. Mas, com certeza, gente, pelo que a gente já viu, as imagens aí do novo Brawler em ação, vai ser muito apelão. E como eu disse pra vocês, vocês têm que juntar caixas, galera. Eu tô com 150 caixas comuns, mais 5 caixas grandes, né? Então, tem que ir acumulando, tem que ir conseguindo. Olha quantos tickets eu tenho, 241 tickets. Então, eu não vou nem gastar nesse evento de agora, porque eu acho que não é o que dá mais certo pra gente poder utilizar e ganhar muitas fichas, né? Então, eu vou deixar pra próxima, pra próximo modo. E aí, sim, conseguir muitas fichas com os meus tickets. Tô com 15 mil em ouro. Tá doideira aqui, rapaziada. Mas, o que importa é que a gente tem que juntar aí muitos tickets. E abriu agora o Futebrau, mano. Vamos jogar, então, o Futebrau pra ver como é que tá. E depois, enquanto isso, a gente vai falando também sobre o novo Brawler, o Eugênio, mano. O Eugênio top demais. E, é claro, se você viu aí no início do vídeo, nós estamos em live neste momento lá no Facebook falando sobre o Eugênio. Então, eu gravei esse vídeo antes. Neste momento, eu tô lá fazendo live. Dando o gift card pra vocês, gift card pra vocês. E ainda falando muita coisa e tirando as dúvidas de vocês sobre o Eugênio. Se não tá ligado ainda, se inscreve aqui no canal, mano. Clica no botãozão vermelho aí. Já aproveita. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Pra não perder nenhuma novidade. Porque assim que a Supercell der pra gente a possibilidade de testar o Brawler antes de todo mundo, a gente vai trazer aqui várias gameplays pra você aqui dentro do canal, beleza? Então, é isso. Vamos lá. Vamos jogar aqui o Futebral. Vamos selecionar aqui o Futebral. E eu vou com o Futebral. Eu vou com o Frank, mano. Eu gosto de ir com o Frank. Acho que vai dar bom. Vamos ver o que nossos parceiros vão utilizar. E vamos ver se vai dar bom, né? Então, acho que vai dar muito bom. Essa aqui é a tela, né? É o mapa do Futebral. Então, bora pra lá. Vamos pro jogo. É isso. Já entramos aqui. Futebral. Vamos lá. Vamos jogar com o Minzimon e também o Davi. Vamos lá, então. Como é que vai ser aqui? Vamos lá, vamos lá. Bater aqui. Opa, opa. Bateu, mas não conseguimos fechar ali. Boa. Ele jogou pelo menos os meus brothers ali. Parece que mandam bem. Já jogou pra lateralzinha ali pra poder se livrar da bola. Não deixar ter problemas com a gente. E vamos começar aqui a tentar botar mais pressão neles. E tentar roubar essa bola, né? Que é a ideia pra poder conseguir as coisas aqui. Então, bora lá. Vamos ficar ligado aqui. Tentar bater. Não tá difícil. Tá muito longe. Eles estão jogando muito de longe. Estão bem aí espertos com tudo. Vamos ver como vai ser. Pra gente poder. Opa, pegou ali meu brother. Ele pegou um já. Vamos tentar bater. Vamos lá, vamos lá. Mais um. Boa. Já bote, já bote, já bote, já bote. Aê, moleque. Boa, Davi. Boa, Davi. Mandou bem. Vamos lá. 1x0 pra nós. Já vamos aí tentar. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Bateu. Boa. Acabar com a nossa amiga Shelly ali já. E aí a gente tenta chegar junto ali pra poder ver se consegue acabar com tudo, né, mano? Vamos lá então. Vamos lá então. Acabando com tudo. Boa. Já acabamos com o nosso brother ali também. Vamos ver se a gente consegue bater ali. Não deu, não deu, não deu. Tem que voltar aqui, senão vai dar ruim. Beleza. Já puxou ali. Puxou um brother só. Nem matou o brother. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Batei bastante ali. Boa. Acabamos com ele. Acabamos com o coach ali. Beleza. Nosso brother ali. Opa, opa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Bateu. É gol, moleque. Bruno Crash, o artilheiro, molecote. Conseguimos meter caixa ali, batendo com a nossa ult. Crack do jogo, nada mais justo, né, mano? Nada mais justo que a crack do jogo. E com isso a gente consegue também ficha estrela, que é muito importante pra poder conseguir aquele baúzão. O baú grande, né? A caixa grande. O box, o maiorzinho, né? E com isso ganhamos também fichas, né? Eu tô com um pouquinho duplicador ainda. Conseguimos ali mais umas fichas. E isso deu muito bom, rapaziada. Muito bom mesmo. Bom, a gente tem aí mais alguns modos diferentes aqui. Mas acho que o mais importante mesmo é o que a gente vai fazer lá na live, rapaziada. Então, se você tá aí no vídeo agora, mano, vai lá. Corre pra live agora mesmo. Estamos lá ao vivo falando do Eugênio. Falando do Eugênio e dando gift cards, mano. Então, quer saber coisas sobre o Eugênio? Quer saber algumas novidades do Eugênio? Vai lá na live, pergunta pra mim que eu vou responder todo mundo. E vou dar gift card se a gente conseguir bater as metas. Tamo junto, galera. Então não esquece, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar seu like. E é claro, manda um abraço pro tio João aí. Tamo junto. É nóis. Fui!